Hi there! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Prof. BR e hoje eu quero dar algumas dicas para que você se saia bem nas aulas online em 2021. Bora lá? Já vá deixando seu like, se não é inscrito neste canal, se inscreva para que você receba muito conteúdo parecido com esse, sobre estudos, sobre língua inglesa, sobre educação. Então, já vá deixando aí nos comentários como você tem se organizado para o ensino híbrido, para o ensino online, tá bom? Então, eu trouxe aqui umas seis, deixa eu olhar para a minha pesquinha, umas seis dicas que me ajudaram. Eu sempre tive ensino presencial, nunca fiz um curso, acho que cursos rápidos é AD, mas não graduação ou pós-graduação é AD. Então, para mim foi um desafio e eu tive que aprender assim e encontrar o melhor jeito para que eu tenha um aproveitamento de fato eficaz com essas aulas online. Esse vídeo já está saindo em março, então minhas aulas começaram dia 22 de fevereiro. Estou fazendo direito na UFBA, uma segunda graduação e também faço doutorado e vou fazer o tirocínio esse ano, doutorado em literatura e cultura. Então, eu preciso ter organização. Essas dicas me ajudaram no último semestre, que foi um semestre suplementar na Universidade Federal da Bahia, e esse semestre vai ser regular, mas também na modalidade online, certo? Então, a primeira dica é a seguinte, priorize as aulas síncronas. Então, talvez a sua escola, o seu curso, a sua universidade também está separando em aulas síncronas e assíncronas. As síncronas são aquelas em que o professor dá aula ao vivo e você pode interagir mediante o chat. E assíncronas são as aulas que os professores deixam gravadas. Claro que é muito bom assistir as aulas gravadas, porque você pode aumentar a velocidade, pode também ir pausando para fazer anotações e retornar, caso você não tenha entendido algo que o professor tenha falado. Mas nas aulas síncronas, você pode interagir com o professor e com a turma, pode colocar dúvidas, tirar as dúvidas ali naquele momento, e faz com que você crie uma disciplina. Quando eram aulas presenciais, você não tinha que estar naquela aula, na sala 7 e meia da manhã, ou você não tinha que estar 11 horas, então você sabe que a aula síncrona é 18 e 30, então você vai sentar no seu cantinho para assistir aquela aula 18 e 30. Só vai aproveitar a aula gravada, aquela aula ao vivo que foi gravada, se você não puder de fato estar ali ao vivo, tá bom? Porque isso cria disciplina. A segunda dica é selecione o local para assistir suas aulas síncronas, suas aulas online, isso é importante, porque quando a gente está na aula presencial, a gente tem uma sala de aula, a gente tem um local, não é em qualquer local que a gente assiste a aula. Então, nosso corpo precisa se adequar àquilo ali, precisa entender o nosso cérebro, precisa entender que aquele é o momento de prestar atenção na aula, é o momento de estudar, é o momento de aprender. Então, veja, se esse local é o seu quarto, é a sala, é o escritório, é o quintal, tá? É uma biblioteca pública, enfim. Enfim, onde é melhor para que você esteja presente, você arruma, você organiza, se puder, coloca um incenso, coloca uma velinha dessa artificial, uma vela de verdade, aromática. Enfim, você prepara tudo, coloca a garrafinha com água, já deixa tudo ali à mão. Se for em várias aulas seguidas, você já pode colocar um lanchinho, porque durante a própria aula você pode fazer aquele lanchinho, caso não tenha intervalo. Uma boa luminosidade, ventilação, um local com ar-condicionado, se não tiver ar-condicionado, janelas abertas, para que você se sinta confortável, mas ao mesmo tempo que você não se distraia. É o seu local de estudo. Terceira dica, faça anotações durante as aulas. Se você já é acostumado a fazer anotações no seu caderno, ou digitando, nas aulas presenciais, traga este hábito para as aulas online, porque é a mesma coisa, o seu cérebro, o seu corpo, vão se acostumar e vão perceber que ali é um momento importante de aprendizado. É o seu momento de estudar. E você pode fazer anotações com caneta única, canetas coloridas, escrever de uma forma mais parecida o rascunho para depois passar limpo, porque quando a gente escreve, a gente também assimila melhor o conteúdo e a gente foca nas aulas, não é? A gente não se distrai, não fica mexendo no celular, nas redes sociais, enfim. A gente se foca. E a outra dica é, organize seu tempo para ler o material enviado pelo professor previamente. Os meus professores usaram o Moodle, o Moodle Sala de Aula, então eles colocavam ali textos para o próximo mês, os próximos meses, vídeos. Então a gente sempre tinha acesso aos materiais, como na sala invertida, para que nas aulas síncronas a gente tirasse dúvidas e discutisse o texto. Então é muito mais proveitosa a aula quando você estuda o texto que o professor mandou. Não é assistir videoaulas ou comentários o que ele mandou antes. Você vai já com muita bagagem e você vai poder tirar suas dúvidas porque você leu, porque você já estudou o material. Então fica muito mais produtivo. Outra dica é, anote as datas das avaliações, dos trabalhos, das provas que os professores, cada matéria vai passar. Isso é importante, você pode colocar em uma folha, colar no seu local de estudo, ou colocar no seu planner, na sua agenda, para que você não esqueça. Porque são datas importantes, você não pode se passar. Embora seja online, tá? Você não pode esquecer. É artigo, é prova, é seminário. E outra coisa, não deixe para fazer esses trabalhos em cima da hora, não é no último momento, ah, isso é para o final do semestre. Não, já comece a pesquisar, já comece a fazer um rascunho, já comece a selecionar materiais físicos ou digitais para que você realize esse trabalho. Isso vai te dar muito mais leveza e serenidade para levar o semestre. E a última dica que eu trago hoje, parece assim, simples, mas me ajudou muito, eu acho que é bem importante. Se possível, entre no grupo do WhatsApp, ou um grupo de Facebook, não sei, alguma rede social, da sua turma. Para quê? Porque aí você vai trocar materiais. Quantas vezes nesses grupos do WhatsApp da turma, eu fui lembrada do horário da aula, porque às vezes a gente precisa ser lembrada, é outra rotina, as pessoas passam apostilas, resumos em PDF, livros em PDF, eu que faço direito, às vezes são aquelas doutrinas caríssimas, mas a galera passa, sabe? Esquemas, então isso é muito bom, é mais fácil para você dialogar com sua dupla, se for ter trabalho em equipe, a galera fazer revisão, então vale super a pena. Certo? E você também pode tirar dúvidas com colegas, porque às vezes tem um colega que já tem mais facilidade com o assunto, você tem outro e aí vocês trocam ali conhecimentos. Tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, espero que vocês estejam aproveitando esse mês que foi gravado especialmente para você. Vá deixando o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para todas as outras pessoas que também terão aulas online, ensino híbrido neste ano de 2021. Muita paz para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!